Música As pedras que pisa são essas que vêm junto O discípulo vem para morar essas pedras que eu me vi A vida que eu me vi, a vida que eu me vi, a vida que eu me vi A vida que eu to nos brilhantando, me cantando brilhantindo Música E elas façam e chamam de desclassamentos Que eu me vi. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL